Horrible! Sos com Reinhard, hijo de puta! Pero espantoso! Suta de mierda! Mirá, macaco conchugo! Tá bom, tá bom, boludo! Vai comando teu c... Horrible, Soper! Horrible! Tu escondi-te, me arredondando na barriga! Tu não fazia nada! 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 Chupame! Vem chupar a pija! Macaquinho! Macaquinho, negrillo! Boludo lixo! Odei, boludo! Ah, telefone! Enquanto tem uma cita! Você tá falado, tá muito cita! É xenofóbico, aliás! Alhaço!